Quarto páreo do programa, prêmio especial Marlene Fernandes Serrador, páreo de Joquitas, Latos Cana, Octa Campion, Tantantan, Pointer Sister, Quimavera Gaúcha, Princesa da Maré, o Zombie West, Land of Angels, Green Silent, todas alinhadas, vamos à partida, talvez agora, tudo pronto, agora sim, vamos à partida, atenção, foi dada a partida pelo quarto páreo do programa, prêmio especial Marlene Fernandes Serrador, páreo de Joquitas, o Zombie West, com tempo de atraso, Latos Cana, lá para fora, vai tomar a primeira colocação, Panter Sister, um corpo inteiro, corre em segundo, Octa Campion, dois corpos inteiro, terceiro, um corpo inteiro, Primavera Gaúcha, corre em quarta, meio corpo, lá para fora, Tantantan, correndo em quinto, Princesa da Maré, agarrada com elas, corre em sexto, em sétima, dois corpos, corre o Land of Angels, a 13 e 4, um penúltimo, lá para fora, em oitavo, Zombie West, o nono e último, corre em quinto, Vampira Grande, Coronel Toscano, com Victoria Mota, tem cabeça e pescoço levantada, para Octa Campion, com Gênes Alves, corre em segundo, um correnteiro, Punter Sister, com Camila Reis, em terceiro, lá para fora, Tantantan, do Cimar, com Mirta Trias, corre em quarto, Primavera Gaúcha, com Josiano Marques, corre em quinto, Land of Angels, com Agostina Valdez, corre em sexto, Princesa da Maré, com Lorena Figalo, corre em sétimo, em oitavo, Queen Sines, com Bárbara Mello, e o Zombie West, com Giovanna Mesquita, com Torna, por la chegada, e entra pela reta final, por junto da Serguente Terra, lá Toscano, ponteiro, avançando, por fora, Octa Campion, vem dentro da primeira colocação, lá Toscano, com Victoria Mota, e com a Gênes Alves, por fora, Octa Campion, as duas vão brigando, e a Primavera Gaúcha, junto com a Tantantan, vem se aproximando, em terceiro, em quarto, avança por fora, competidora, com grande ação, vai dominando, Primavera Gaúcha, com Josiane Marques no dorso, avança por fora, com Mirta Trias, duas vão brigando, na ponta da Primavera Gaúcha, em segundo, corre, Tantantan, Tantantan, avança por fora, se defende, portanto, Primavera Gaúcha, Primavera da Gaúcha, um corpo da primeira para a segunda, Tantantan, em segundo, com o Zomboa de Deus, com Verão, e Maisa da Gaúcha, com Josiane Marques, Tantantan, com Mirta Trias, Lendo Ali Ande, em terceiro, com Agostino Valdes, com a Gênes Alves, ponteiro, Sir Camila Reis, depois, Aratoscano, os homens, Princesa da Maré, Queen Silent. Vitória da Primavera Gaúcha, com Josiane Marques no dorso. Trata-se de uma fêmea castanha de três anos, do Rio Grande do Sul, filha nada mais, nada menos, do que esse reprodutor, que é um fenômeno na reprodução, pena que está desaparecido. Agnes Gold, na Vale e Rio, por Wild Levant, a criação do estúdio Eternamente Rio, uma propriedade do estúdio Pedro Du, treinamento para Adelson Minigolo, Joquita Josiane Marques, tempo minuto 22 e 19 mil e 400 metros, na grama macia do Ipondro Blagave. Primavera Gaúcha, vence o quarto par e o prêmio especial Marlene Fernandes Serrador.